Muito além da Más estrelas Eu vou com Jesus Habitar Numa mansão tão bonita Em breve Eu vou Pra lá Oh, que cidade Sublime Ornamento De ouro É cristal Pronto Jamais Será visto Só riqueza Paz Real Oh, lendas lindas Morada Tem um rio Que brilha sem fim Aleluia Todos Que tem Esperança Lá no céu Vão cantar Assim Cristo Nosso Adorado Nos salvou Com imerso Poder Oh, toda Eternidade Pra ele Vamos Viver Aleluia Um coral Todo de branco Adorando O nome santo Do Senhor Jesus Glória a Deus É quem não tem Esperança De estar Neste céu De luz Hoje Medita Na glória Que tem Nosso Rei Jesus Venha Receba Coroa Que pra ti Preparado Estar Deixas Deixas O mundo De treva Venha Deus Glorificar Aleluia Glória a Deus Deixas 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 Deixas